Nós estamos acompanhando todo o trabalho de solidariedade do Brasil inteiro, na verdade do mundo inteiro, referente à tragédia de Petrópolis no Rio de Janeiro, vindo a ajuda do mundo inteiro para aquela população que foi realmente, que passou por uma tragédia. E acontece no dia a dia tantas ações de solidariedade infinitas e a gente gosta de ressaltar. Olha essa aqui que a gente separou para você na hora da boa notícia de hoje, um policial, Neto, ele se veste de Capitão América e entrega brinquedos para as crianças lá de Petrópolis. Um policial vestido de Capitão América, que faz trabalho de conscientização no Rio de Janeiro, resolveu alegrar as crianças vítimas da tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e saiu distribuindo brinquedos e mais afeto. Muito bom. E Veraldo é sargento da Polícia Militar há 30 anos, faz esse trabalho social. Dessa vez, nessa última semana, o super-herói foi até o abrigo montado na Igreja Santo Antônio, no bairro Alto da Serra. E ele disse para a reportagem, levei biscoito, brinquedo, abracei, dei um pouco de atenção para elas, naquele momento, contou o policial. A região ali, foi uma das mais atingidas pela enchente e por deslizamentos de terra na última terça-feira, dia 15 de fevereiro. O segundo, ele foi diferente de tudo que já viu. Inclusive, ele disse à reportagem, muito difícil administrar esse turbilhão de informações, essa mistura de sentimentos, o que eu vi hoje foi extremamente chocante, impactante, emocionante. Ele conta ainda que teve que chegar ao local de carro e demorou três horas no trânsito. Segundo ele, é uma ação que normalmente ele faz de moto. Em março de 2021, no ano passado, ele fez o mesmo na cidade vizinha, em Teresópolis, para melhorar o ânimo e conforto de crianças que tinham perdido parentes para o Covid-19. É um exemplo, né, Neto? Um exemplo, sem sombra de dúvida, um exemplo que a gente faz questão de mostrar, que num momento tão difícil, a gente sempre tem algo para doar. Quando não é alguma coisa física que as pessoas precisam, comida, material, roupa, móveis, é o calor, é o carinho que o ser humano, só ele é capaz de oferecer para o outro ser humano. Então, parabéns a esse policial, hora da boa notícia!